Vê se vem a noite e me vê em sonho Aliviar de vez esse gosto de saudade É que essa cabeça não te esquece E antes que adormeça me leve pra você Me leve pra você No meu inconsciente posso te tocar Te sinto tão presente até me arrepiar Minha voz dessa saudade insiste em me chamar É que essa cabeça não te esquece E antes que adormeça me leve pra você Me leve pra você E antes que adormeça me leve pra você E antes que adormeça me leve pra você Me leve pra você Meu inconsciente posso te tocar Te sinto tão presente até me arrepiar E a voz dessa saudade insiste em me gritar É que essa cabeça não te esquece E antes que adormeça me leve pra você É que essa cabeça não te esquece E antes que adormeça me leve pra você Não te esquece Não te esquece Não te esquece